Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que uma zona deste parque é chamada de Terra Saloia? Dentro dos limites deste parque natural, existe uma zona pertencente ao Conselho de Sintra, que se chama Terra Saloia. É uma zona com um tipo de paisagens muito particular, rica em pequenas aldeias com pinhais, pomadas, hortas, searas e prados. Saloia era o nome dado aos habitantes das zonas rurais à volta da cidade de Lisboa, que viviam da agricultura e que depois eram vendidos em Lisboa. E tu, sabias o que é a Terra Saloia? Tchau!